Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e caiu, transferban caiu e o Santos agora está liberado para contratar novos jogadores e inscrever jogadores no Paulistão. Gabriel Brazão deve ser o beneficiado neste momento, quero falar também sobre Wesley Patati, que entrou no jogo de ontem e agradou o treinador Fábio Carilli, tudo isso e muito mais aqui no Varanda, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate, na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e jogos que rolam no mundo todo. Você ainda utiliza o código promocional do canal, que é o VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto, e ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você, amanhã tem Copa da Inglaterra, tem Newcastle em campo, tem Manchester City, olha, eu já fiz os meus palpites na 1xbet e você também pode fazer o mesmo, vem pra 1xbet e você também, o link está fixado nos comentários pra você. Meus amigos varandeiros, agora é oficial, o Santos comunica o fim do transfer ban oficialmente, após pagar a pendência de 4,7 milhões de reais envolvendo o treinador Fabian Bustos, o Santos quita a pendência com o treinador e a FIFA já confirma o acordo, portanto não existe mais transfer ban neste momento. Agora, o Santos que tem até o dia 7 de março pra contratar jogadores ainda pra esta janela, corre contra o tempo para realizar as negociações. O grande beneficiado neste momento pelo fim do transfer ban é o goleiro Gabriel Brazão, que já está treinando com o restante do elenco há pelo menos duas semanas e agora será regularizado. Gabriel Brazão, inclusive, deve ser anunciado como reforço pelo clube nas próximas horas, o Santos ainda não havia confirmado a contratação do Brazão. Com o fim do transfer ban, Brazão será anunciado como reforço nas próximas horas e vai entrar entre os inscritos do Campeonato Paulista na próxima fase. Portanto, o Santos agora terá a Brazão como reserva imediata do João Paulo a partir das quartas de final do Campeonato Paulista. Outro jogador que também será regularizado é o lateral esquerdo Jorge, de 27 anos. Ele que está bem fisicamente, bem clinicamente, após se recuperar de uma lesão do ligamento cruzado anterior. Jorge também será inscrito na reta final do Campeonato Paulista. O Santos pretende contratar pelo menos três jogadores, dois atacantes e aí resta saber qual será a outra posição priorizada pelo treinador Fábio Carilli, que adiantou que neste momento não tem interesse em contratar um meia, já que ele conta com Juliano e também com o jogador Cazares para esta posição. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Wesley Patati? O jogador Wesley Patati, de 20 anos, entrou no dia de ontem e recebeu muitos elogios do treinador Fábio Carilli. Patati estava nos planos de Carilli no começo da temporada, mas com a contratação de outros jogadores, Carilli acabou cedendo o jogador para jogar a Copa da Igualdade. Mas, com um belo desempenho do Wesley Patati na Copa da Igualdade, fez com que Carilli abrisse os olhos para esse garoto. E ontem ele entrou e entrou muito bem. E olha que curioso, o Patati no jogo de ontem não estaria nem entre os relacionados. Porém, com o fato de Juliano não estar 100% recuperado, o treinador Carilli optou por não levar o Juliano para a partida. O Juliano não esteve entre os relacionados e acabou convocando de última hora o jogador Wesley Patati. Carilli falou sobre isso após o jogo, sobre Patati e também sobre outros dois garotos que estão treinando com o restante do elenco, Ian e JP Sherman. Vamos ouvir o que disse Fábio Carilli ao Varanda Futebol Debate? Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela vitória. Carilli, eu queria te perguntar sobre o Wesley Patati, mas nos jogadores da base no geral. Hoje o Patati fez a sua estreia com a camisa do Santos, participou do cruzamento da bola da área. Com o Santos assegurando a classificação, assegurando a primeira colocação do grupo A. Essa molecada, tanto o Wesley Patati, Ian, JP Sherman, os garotos que subiram mais cedo, o Souza, ou também o Samuel, o Diego Borges. Essa garotada vai receber mais chances com agora o Santos já classificado? Vai depender muito das oportunidades e do momento. Nós estamos classificados, mas almejamos ainda estar em primeiro no geral. É claro que a gente tem que ir fazendo experiências e esse momento é o momento para isso, mas com muita cautela. O Patati, na minha outra passagem, já trabalhou um pouco comigo, eu conheço esse atleta. Sei do potencial dele, sei da participação dele lá no Catar, que foi muito boa, porque a gente acompanhou essa excursão do Santos para lá. E hoje não tinha ideia de trazer ele para o jogo. De última hora ali a gente acabou trazendo ele para o jogo. Não sente, já sabe o que é o Santos, criado dentro do Santos. E esses outros jogadores estão treinando muito, muito bem. O Ian e o lateral direito. Sherman, começou essa semana com a gente. Vamos dar um suporte melhor para eles, para que eles possam entender, para que ali na frente eles também possam ter oportunidades. Está aí o Fábio Carilli na entrevista coletiva, falando desses jogadores. O Santos que tem ainda o Diego Borges, que subiu depois da Copa São Paulo, foi promovido, ainda não jogou sequer um minuto. No time de cima, o Samuel e agora mais três jogadores. O Patatio ontem teve os seus primeiros minutos em 2024. Foi dele o cruzamento para o segundo gol, após o cabeceio ali do furte para o jogador William Bigode. E também o Santos que tem o Ian e o JP Sherman, jogadores que devem ser utilizados ainda na temporada 2024. E olha, ponto muito importante sobre a estratégia do Fábio Carilli para a reta final do Campeonato Paulista. O Carilli disse ontem que quer chegar na primeira colocação do campeonato. Ou seja, ele quer colocar o Santos na primeira colocação do geral do Paulistão. Porque isso é importantíssimo para definir o mando de campo nas quartas, na semi e também na final. Então, existe, claro, uma briga neste momento entre Santos e Palmeiras. O Palmeiras, se vencer a portuguesa no meio de semana, o Palmeiras ultrapassa o Santos na classificação geral do Campeonato Paulista. Iguala em quantidade de jogos. Então, a tendência é que o Santos tenha praticamente o time titular contra o Red Bull Bragantino, Nonabi Abichedi, talvez uma ou outra mudança, dependendo claramente do cansaço de algum jogador. Por exemplo, João Schmidt, Diego Pituca, são jogadores que têm jogado mais vezes. Esses podem acabar sendo preservados. No mais, o Santos deve ter força máxima. A Morelos teve oportunidade no jogo de ontem, começou como titular, fez o gol. Aliás, cada gol do Morelos, 10 mil, hein? Faz o Pix Marcelo Teixeira. O Morelos já ganhou 20 mil reais só no mês de fevereiro, hein? Um gol de, sem contar o salário, de aproximadamente 370 mil reais é o valor mensal do Morelos. E olha, com os dois gols, o Morelos já somou 20 mil reais, 10 mil contra o São Paulo no Morumbi e 10 mil ontem jogando contra o São Bernardo também no Morumbi. Eu acho que o negócio do Morelos é jogar no Morumbi, hein? Tem que colocar o Morelos para jogar sempre no Morumbi, porque tem dado muita sorte o colombiano jogando no estádio Cícero Pompeu, de Toledo. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!